olá meus amigos bem-vindo ao nosso canal é meus amigos é você que tá procurando aí pessoal uma carreira na caçamba basculha aí pessoal aí a oportunidade né dá só uma olhada aí que caçamba top pessoal vocês podem ver aqui ó ela não vai com pneus pessoal ela vai sem pneus né mas vocês podem observar aí ó é uma rando né vai com a manta aí ó de oito acho que oito metros se não me engano tá aqui na descrição e pessoal deixando bem claro para vocês aí que a gente não tem nenhum caminho para vender né não somos proprietários de veículos e a gente sempre deixa o alerta aqui você que tá negociando aí pessoal quando for fechar negócio aí é chamando faz uma ligação na chamada de vídeo primeiro lugar né pede para a pessoa que tá vendo se apresentar aí e meus amigos é como eu falo para vocês né é muita atenção nessa hora para você que tá vendendo seu veículo também fica aí o alerta né não leva seu veículo para nenhum canto pessoal negócio no lugar que tem a câmera né é não negociar com terceira pessoa e fica aí né pessoal e quem tiver interesse aí como falei para vocês o link tá abaixo do vídeo né aí vocês vão procurar falar diretamente com o dono do veículo não negociar com e ficou recado que eu sempre digo para vocês eu mesmo não tenho um veículo para vender não sou proprietário de veículo e pessoal não vão não vão cair na conversa de vendedor de cavalos né para não levar um capote aí e tá aí né como vocês podem observar é tudo bem ouvir pessoal aqui no detalhe aqui do chassis ó tudo bem ouvindo e é uma ótima caçamba aí né basculhante e ela é rando o ano dela 2014-2015 e como vocês podem observar já assiste todo novo pessoal tudo bem bonito né só que ela vai sem pneus pessoal ela vai com dois suspensores né a manta de 8 metros nova freios novos tambores novos e sem pneus né como falei para vocês vocês você pode observar aqui ó tudo bem detalhado pessoal é aqui ó dá só uma olhada aqui ó vai até com adesivo aí eu não sei que que é esse aí né vai com fogo aqui como vocês podem observar ó é e rio lambireu pessoal né tá muito bonito mesmo essa essa caça no basculhante tá muito bonito né e o melhor tudo é rando né pessoal rando é top pois é muito bonito é eu não falei para vocês né ela não sei se comporta é 25 mts na lata né ou 35 metros na no forro minha que chama não entendo bem né então você sabe deixa aí no comentário né pessoal bom e muito bonito mesmo né e vamos mostrar vocês aqui onde é que é o link pessoal que tá aí ó o valor dela 138 mil né como falei para vocês é tudo prontinho né pessoal aí você encontra em São Paulo né em mirim no estado de São Paulo todos esses anúncios pessoal são da OLX meus amigos é como eu falo para vocês né e não deixe de se inscrever no nosso canal pessoal se inscreve lá para ficar bem informado aí das oportunidades que vai aparecer né aqui para ir né essa caça no basculhante aí ano 2014 2015 e fica o recado pessoal é quando for comprar qualquer tipo de coisa nunca adiantar dinheiro né para né às vezes você vai ter aquela conversa bonita ah não é confiança tu passa aquela confiança para você né para passar um belo de um golpe né pessoal então é isso aí muita atenção né e bora para mais um vídeo meus amigos